Bem-vindo, Taurino, aí é o nosso segundo vídeo aqui, fazendo as previsões para você no seu signo aqui. Muito obrigado pela visita. Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos. Vamos ter sempre previsões para você. Então, se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Muito obrigado. Sempre no final do vídeo aí também tem a previsão do signo, ok? É só você clicar aí para o próximo vídeo. Vamos saber do amor como é que será aí o nosso segundo vídeo aqui, para falar da terceira e da quarta semana de abril, Taurino. Como é que será para você em um amor, ok? Um aqui, uma e outra. Saiu a carta da casa e a carta aqui das nuvens. Aqui na terceira semana, Taurino, saiu no amor, saiu a carta da casa. A carta da casa, ela representa essa instabilidade, harmonia em abrigaminhos, ok? Então, você vive num momento sólido, entendeu? Um momento de muito sonho, muito emocional, né? Então, a vida a dois aí está bem de instabilidade, o casal, né? Vivendo aí e com muitos planos e sonhos. Só que, finalizando o mês de abril, saiu a carta aqui das nuvens. Quer dizer, um momento assim, ela representa confusão mental. Você é um pouco aéreo, né? O parceiro, assim, reclamando um pouco, você está um pouco, demonstrando um pouco de desinteresse, né? De interesse por ele, né? Mas, no momento, é uma fase passageira, né? Que você, o seu lado espiritual vai acordar isso para você, que você vai despertar, né? Para não ter, assim, nenhum problema no seu relacionamento. Mas, é um momento de estabilidade para você aqui, no amor. Vamos saber agora, como é que será, aí, trabalhos e finanças, Taurinho, nessa terceira e quarta semana, aí, finalizando o mês de abril. Vamos saber aqui, né? Vamos lá. Terceira. Quarta. Saiu a carta aqui da lua. E a carta da aliança. Ela fala aqui, na terceira semana, Taurinho, no trabalho, saiu a carta da lua. Coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. É o que a carta representa. Geralmente, são coisas boas, que você tende a crescer e aprender na vida. A gente fala aqui do trabalho, ok? A carta da aliança. Saiu até fogos aí, pessoal. A carta da aliança, tem a gente que for até para comemorar. Porque a carta da aliança, ela fala de assinatura de novos contratos de trabalho, novas parcerias em sua vida, né? E que isso, com certeza, tende a melhorar a sua vida financeira, né? E aí, de repente, até ganha os extras para você aí, finalizando o mês de abril. Vamos sair, falar da saúde, da saúde para você. Desculpa aí os fogos. Vamos saber como será a terceira e a quarta semana para você. Terceira e quarta semana. Saiu a carta da raposa e a carta dos lírios. A carta da raposa aqui, a gente está falando na área da saúde, Taurino. Finalizando a terceira semana aí, né? Ela fala assim, é uma carta de alerta. Com energias à sua volta, pessoas que podem sugar um pouco sua energia, abalar um pouco o seu lado espiritual. Com certeza, é que você está num momento muito forte, né? Então, isso é só com o jogo de cintura, você vai resolver isso, né? É só ter cuidado com pessoas próximas, que possam sugar a sua energia espiritual. Afetar um pouquinho, certo? Mas o seu lado espiritual está tão forte que você vai lidar com isso, né? O jogo de cintura. Por quê? Aqui, já finalizando o mês de abril, saiu a carta dos lírios. É uma carta ótima, né? É uma carta aqui, que você vai estar num momento de paz, tranquilidade. Tanto espiritual, mentalmente, como fisicamente. Então, você vai estar bastante energizado, finalizando o mês de abril aí, pra você, Taurino, no seu mês. Ok? Muito obrigado aí, sempre aqui no final do vídeo. Você pode esperar que tem sempre. Você clicar aí no vídeo aí, pra ir pro próximo as previsões, ok? Muito obrigado.